Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor Já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver com você Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor Já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver com você Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Eu tô aqui doado porque o corpo todo pede pra eu continuar Vejo meu destino inteiro dentro de uma pessoa A gente vive junto e vive só E vive só E você do meu lado porque teu caminho te coloca bem aqui Mas se algum dia a nossa história explodir Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Não Não A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor